A hora do esporte, como é que tá o mundo esportivo mais tranquilo? Porque fora das arenas, estádios e tudo mais, a coisa tá complicada, hein? Nossa senhora, tá complicada a situação, muita gente ainda com problemas aí nas ruas e avenidas. O mundo esportivo vive talvez um período ali pré-Copa do Mundo, alguns estádios... Calmaria. É uma calmaria, mas pode ser que venha a tempestade em breve, ou não. No minuto da Copa de hoje, a gente vai falar da seleção que joga com 11 samurais em campo. Soem os gongos para o Japão! Soem os gongos, pois os samurais estão prontos para mais uma guerra. Estamos falando do Japão, que se prepara para a sua quinta Copa do Mundo de forma consecutiva. A história nipônica em mundiais é recente. A primeira vez que o país se classificou para a Copa foi em 1998, para a delírio dos apaixonados torcedores. A evolução da modalidade na Terra do Sol Nascente tem como grande responsável um grande ídolo do nosso futebol. Zico foi fundamental para a profissionalização do futebol japonês. Além dos shows com a camisa do Kashima Adlers, no fim da carreira, no início da década de 90, o galinho abriu as portas da D-League para jogadores do mundo inteiro. Com as equipes reforçadas com atletas de nível internacional, os japoneses apresentaram progressiva evolução. Hoje o país não só importa, como também vende seus destaques para os grandes centros europeus. São os casos de Shinji Kagawa, do Manchester United, Honda, do Milan e Nagatomo, da Inter de Milão, entre outros. E como o Brasil conta com a maior colônia japonesa do mundo, torcida é o que não vai faltar para os samurais azuis. 22 dias para a Copa, meu caro Aldo Quiroga. Já preparou a sua torcida para a seleção chilena? Rapaz, eu acho que isso é o que menos importa. Posso ser sincero? Abriu meu coração com você. Você sabe que a gente fica todo o tempo aqui falando sobre arenas atrasadas, aeroportos com problema, pistas que não estão acabadas. Eu acho que isso é a cerejinha do bolo, sabe? Eu acho que tem tanta coisa em jogo. A gente está vendo manifestações, greves, nego queimando ônibus. A confusão está tão grande que eu acho que se a gente só tiver esse prejuízo de passar um pouquinho de vergonha por não entregar no prazo, está ótimo. Está no lucro.